E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos saindo aqui, galera, do centro do Pokémon, quando eu deveria estar ainda dentro dele. Porque vamos guardar um Pokémon aqui, galera. Vamos guardar um Pokémon pra abrir espaço no time... No time vencedor do Nube Gamer. Ok, ah, é. Eu ganhei, galera, as wallpapers novas porque eu sou campeão da liga agora. Não é isso que é importante? Não, mas conseguimos mesmo assim. Vamos guardar quem aqui? Sempre a questão, né? Sempre a questão de guardar, galera. Por acaso, é que... Ele é sempre guardo, né, galera? Nosso queridíssimo. Esqueci o nome dele. Apareceu aqui o nome dele, mas eu esqueci. A da Mastura é isso, né? Deixa eu ver se eu acertei. Por favor, tem acertado, só pra não ficar feio. Aí! Acertei, acertei. Beleza. Vamos colocar aqui, galera, no time então de volta, nosso HM Boy. Por quê, galera? Vamos dar uma exploradinha. Eu não sei se eu vou precisar das HMs, na verdade, mas eu vou usar assim mesmo. Eu vou levar, né, pra desencargo de consciência, porque hoje vamos em busca, galera, do Kiuren. Aliás, uma coisa que eu tenho que ver aqui, que eu não vi, é quantas ultraballs eu tenho. Eu liguei minhas suas pré-preparações muito ruins, né? Não é que eu me preparei mesmo, galera. Eu procurei onde ele estava, mas não sei exatamente onde fica o local. Mas sei por alto, sei por alto, assim, assim, mas sei como que, né, que eu não quero nada, aquela coisa. Ultraball 26 é bastante, galera, bastante. Se eu não pegar em 26, eu vou ficar irritado. E vamos lá, então, voar até o local que, segundo eu soube, é no norte da Rota 13. Vamos encontrar a primeira Rota 13, ver a que fica. A Rota do Lula, não. Porque essa Rota é ruim de andar. Ok, vamos continuar. Não vamos falar na realidade política aqui. Ok, Rota 7, Rota 8, Rota 11, antes que alguém, não vamos. Eleitor do PT, venha me incomodar aqui. Será que isso aqui, quando eu tenho que chegar, eu tenho que chegar aqui, galera. Ok, explora essa cidade, né, nova aqui. E temos que ir nessa Rota 13. Vamos lá, então. Vamos dar uma chegadinha ali. Vamos chegar ali. Vamos chegar ali. Vamos dar umas cheguetes. Não, não vou procurar itens. Eu estou aqui com objetivos hoje. Vamos chegar no Junt Chasm aqui. Hoje eu começo a explorar pra cá. É mais ou menos aqui que eu tenho o dinheiro mesmo. Deixa eu só ver aqui. Vamos ver aqui. Não parece que eu estou descendo, galera, aqui. Não parece promissor, né? Será que eu desço e entro no cantinho aqui, maroto, e... Não parece, não parece, não parece. Não parece, não parece isso. Mas tem uma subida aqui. Vou tentar subir primeiro. Vou tentar subir aqui, porque subir parece mais correto. Descer não parece que está indo muito bem aqui. Mas tem como fazer aqui? Ah, tem um buraco ali, maluco. Como é que eu faço aqui? Tenho certeza que não tem um caminho por ali. Ó, tem um caminho por ali por cima, hein? Talvez seja mais ou menos por aqui, assim. A gente vai subindo Rota 12. E entra em umas encruzilhadas aqui. E chega no canto que a gente quer chegar. Cruzilhadas no Big Gamer. Não sei se tem cruzilhadas. Mas vamos tentar subir por aqui, vai. Tentar encaixar num caminho aqui diferente. Não tem, né? Não tem caminho diferente aqui. Opa, tem um negócio aqui. Não, não consegui entrar por aqui. Tem um negócio aqui chamado parede. É isso que tem aqui. Bom, aqui eu já estou voltando. Não interessa. Não interessa. Isso aqui a gente está fazendo agora. Deixa eu colocar um negócio de itens aqui de volta, né? Porque não tem utilidade nenhuma não usá-la. E vamos tentar por aqui, né? I guess. Tá, bom. O que eu dizia, galera, das instruções é que era Rota 13. Estamos na Rota 13. Então, acho que é por aqui mesmo. Aqui parece que está descendo, né? Mas vamos descer e depois subir. Vamos fazer uma volta aqui, eu acho. É isso que vai acontecer. Tenho fé, tenho fé. Em Arceus que vai dar certo. Vamos acordar essa árvore aqui. Pegar este item. Max Aether. Beleza. Pular aqui no matinho. Tem um cara esquisito. O cara quer me enfrentar aqui, já que você está aí mesmo? Vamos ver. Não parece, né? Parece meio de boa aqui. Na verdade, não. Toda vez que eu acho que o cara está meio de boa, ele quer me enfrentar. Quando eu acho que ele quer, ele não quer. Estou sendo dramático. Não é assim também, não. Não é desse jeito. Essa batalha não é muito boa aqui. Na verdade, é bem ok. Na verdade, é bem o quê? A não ser que ele tenha um golpe muito favorável contra mim. Não ia precisar, galera, porque eu já venci uma só também. Motim. Vamos colocar um Pokémon de fogo aqui. Nosso Pokémon, galera, com o Okiegg, não é nenhum desses, né? Vocês sabem que é o querido e estimado Dragãozão Bolado. A Poliana. A Poliana! É, vamos deixar ela na frente depois. Mas essa batalha aqui eu vou resolver primeiro com o X. Vamos lá. Depois a gente muda de ordem aqui e coloca a Poliana de novo na frente. Metapode deitado. Leve a 55. Barulho de X. Está chegando, Péla. Está chegando ali. Está chegando, está chegando. Vamos chegar. Tenho confiança. Vamos colocar de volta a Poliana aqui na frente. E vamos continuar nadando por aqui. Acho que não é por aqui que eu tenho o Dira. Então vou parar. Ah, sei lá, por onde eu tenho aqui, maluco. Acho que tem que passar, tem que entrar na água. Eita, caminho confuso. O que está acontecendo aqui, querida? Você e seu Pelicano aqui. Estão de boa? Estão suaves? Acho que eu tenho que descer, galera, e depois subir pela água. Não estou entendendo como eu tenho que chegar no norte dessa rota. Não estou conseguindo passar para esse povo aqui de maneira lógica. Entender onde eu tenho que ir aqui. Daqui a pouco eu vou encontrar um dos monges aqui, sem querer. Que eu tenho que enfrentar depois. Talvez no próximo vídeo eu procure alguns já. Cara, eu não consigo dar três passos aqui, malandro. Não consigo dar três passos a caramba. Deixa eu correr aqui. Do Pronto, do Pronto, do Pronto, do Pronto, do Pronto, do Pronto, da Quinta, da Frente. Não quero usar, galera, um repel no lugar que tem três negócios, né? Mas tudo bem. Talvez eu tenha que usar a Zoclog para ficar mais tranquilo. Achei outro bagulho aqui, galera. Dei uma cortadinha aí no vídeo, porque eu cliquei aqui no negócio errado. Abriu uma coisa ali, galera, muito louca. Aqui. Abri o site da Barbie. Eu entro todo dia, né? Sou fã, sou fã. No site da Barbie tem atividades como... Vista Barbie. Deve ter isso. Tem um site da Barbie, nem sei. Vou colocar o Ribamara aqui. Eu quis usar um exemplo diferente de comédia, porque geralmente quando eu falo de algum site, eu falo do X-Videos. Estava repetitivo isso. Ah, não, meu Deus, que saco. Por que eu coloquei esse Pokémon aqui? Por quê? Por que não liguei mas que eu coloquei esse Pokémon aí? Eu não sei, galera. Eu não sei. Eu cliquei errado, eu acho. Eu acho que eu vi o Ribamara por alguma razão bizarra. Porque ele é azul. Eu confundi com a Odete. Por quê? O que? Não sei, galera, o que aconteceu comigo. Acho que eu tava explicando a piada e desligou minha mente. Caraca, maluco. Nossa senhora, é isso que dá. Eu era comentar e jogar ao mesmo tempo. E fazer piadas, né? De gosto duvidoso, sobretudo. Caraca, não tinha nada a ver colocar esse bicho aqui. Nada a ver. Não tinha nem golpe, galera. Era bom que ele usei... Ai, minha mente, galera. Era a mente do ser humano, né? Por alguma razão, achei que fosse um Pokémon aquático. Por quê? Não sei. Não parece em nada, galera, no Pokémon aquário. É só azul. É naquela diferença. E o azul é diferente. O tom de azul não é nem parecido. Não é nem como se fosse... Ah, não. Azul, mas são dois azuis, né? Dois tonalidades de azul bem similares. Não. São dois tonalidades de azul bem diferentes. Tá bom. Agora já foi, né, galera. Com cores cagadas, né? Não voltam para, né? Os orifícios. Vamos continuar pra cá. Lição de vida. Nojenta um pouco. Admito. Ele vai estar no povo aqui, galera, que talvez estivesse em frente. Mas eu quero pegar o Kyuri. Se eu ficar aqui, galera, dando essa entrada pra cá e pra lá, eu não vou chegar onde eu quero chegar. Vamos tentar chegar nesse bicho primeiro, vai. Se eu ficar dando essas entradinhas aqui, nessa maluquice, ok. É aqui que eu tenho que entrar. Mas aonde é que? Aqui dentro da caverna? Deve ser aqui dentro. Tá com cara de ser aqui dentro. Eu não vi essa explicação, mas tá com cara. Meu Deus, o que que é isso? What the fuck? A Jinx já não é barango suficiente, galera. Na forma normal dela, aqui tá beijoqueira. Caraca, maluco do céu. Socorro. Ok. Parece as pessoas, as mulheres que se restam por mim, na vida real. Elas são mais ou menos parecidas com a Jinx, né, em termos de beleza física. É. Ai, ai. Ok, vamos lá então. Mas teve uma vez lá que eu recebi a cantada de uma mulher que era mais ou menos aí. Nesse nível de beleza. Mentira. Era um pouco melhor, era um pouco menos feia. Não era bonita, não. Era pra baranga, mas... Era menos feia do que ela, com certeza. Do que esse bagulho aí. Do que a Jinx. Não tenho a mínima dúvida disso. Vamos lá empurrar essa pedra aqui. Antes que alguma mulher esteja perguntando assim. Domingue, mas você acha muito bonito, né? Falando mal das mulheres aí. Não, eu não me acho bonito, não. Talvez seria condizente mesmo o casal. Eu e ela, mas... Enfim, né. A gente tenta sempre ver uma coisa melhor do que a gente, né? É a vida, gente. A gente tenta, a gente tenta. Tem algum item aqui. Eu não devia estar atrás desse item, deveria. Ai, do Nuno, deve estar em cima dessa pedra, eu acho. Ok, sempre tem um item nessas pedras estranhas, né? Não sempre, mas muitas vezes. Acho que eu tenho que descer aqui na meiola. Só que não dá pra descer na meiuca direto, né? Vamos tentar descer. Vim por esse outro lado aqui. Acabou efeito do meu repel já de novo. Ora que saco. Acabei de usar um aqui, maluco. Cadê o recurso de usar automático? Não tem aqui. Não tem! Não tem produção! Não tem recurso de usar automático. Deixa eu entrar nesse buraco do meio aqui pra ver se... Você vê que esse buraco também tá muito óbvio, né, pra gente? É que eu já fui embora. Não sei se eu tenho que vir por aqui. Onde é que eu tenho que ir pra esse negócio de secure, hein? Aqui nessa caramba. Porque apareceram dois... Ah, claro que apareceram pokémons. Porque é um pokémon mais forte na level 53. Não dá agora pra eu correr deles com o repel direito. Que inferno ainda tem isso, né? A diferença de nível é muito grande. O meu repel não funciona bem aqui. Aliás, funciona bem mal, né? Ok, tem mais um. Onde é que tem que pegar esse pokémon? Esse diante de Asma é muito grande. Notei isso agora. Esse negócio é muito grande. O lugar é muito grande. Tá dentro da caverna que tal. Acho que ele está dentro da caverna. Então vamos voltar aqui. Eu não vou encontrar ele no meio da floresta, eu acho. Acho que dentro da caverna que ele se encontra. Vamos lá, então, procurar ele aqui. Espera aí. Estou clicando muitos botões loucamente. Aí foi. Beleza. Beleza. Continuar subindo aqui na água. Parece bom pra mim. Parece bom pra mim. Parece bom pra mim. Vamos encontrar ele na cagada aqui. Vai dar certo. Vamos empurrar essa pedra. Vamos encontrar um item aqui. Na verdade, encontrar não. Porque ele está bem visível, né? Não tem como ser encontrado. O item está tão óbvio assim. Mas vamos pegá-lo aqui. Isso que interessa. Esse item pode ser encontrado aqui. Em cima da... Eu estou pegando muito desse negócio aqui. Como é que é o nome disso em português? Cogumelo, né? Como é que é o nome disso em português? Olha no Big Gaber, né? Agora esse achando muito internacional. Não é que eu esqueci por um momento mesmo. Não é aquela coisa assim. Ah, não. Eu só sei falar inglês. Meu inglês é uma porcaria. Eu tenho ciência disso. Pra onde é que está o bicho? Não está aqui mesmo. Não está dentro da caverna. Onde é que está, galera? Exatamente esse bicho nesse diante-chasm aqui. Acho que é melhor dar uma consultada um pouco mais atenta. Pra tentar encontrar ele de forma mais objetiva. Acredito eu, galera, que eu tenho descoberto aqui. E por descoberto, entenda, eu li na internet. É... Deixa de ser uma descoberta também, né? Porque pesquisa, galera. Tem que ir na internet, dar uma olhadinha e pesquisa também. Pesquisa também. Tudo na gaguejada aqui, louca. Não sei porquê. Mas vamos continuar, então, entrando por aqui. É a emoção do momento, talvez. Deixa eu entrar pra cá. Vamos continuar por aqui. Continuar por aqui. Continuar por aqui. Indo pro norte, galera. Até achar outra caverna aqui na frente. A ideia é essa. Na próxima caverna, galera. Eu vou usar um repel aqui. Acho que vou. Sei lá. Porque tem muito pokémon aqui que não vai me adiantar de nada, né? Incluindo esse aqui, por exemplo. Ah, 54 estava quase adiantando. Se fosse outro pokémon na frente, adiantaria. Bom, né? Se fosse, no bigueiro não vai adiantar, né? Se já foi. Se já foi. Na verdade, se não já foi. Porque podia trocar, na verdade. Ah, não quero trocar, não. Vamos continuar por aqui, velho. Deve ter algum buraco de caverna agora. Pode me tocar aqui dentro e encontrar a criatura. Em algum momento de conta, né? Ok. Esse aqui não dá pra evitar, por exemplo, né? 64 está muito diferente. Está muito acima. Deve ter o padrão. Tem alguma caverna por aqui? Estou pulando de negócio lá. Acho que eu não devia estar pulando isso tudo, não. Por exemplo, eu pulei esse item aqui sem querer, né? Ah, mas tudo bem. Deixa eu falar. Vamos continuar por aqui. Tem uma subida, galera, aqui. Tenho que subir nessa subida. 55. Por alguma razão, galera, se olhar aqui de solo, que está mais ameaçador do que o normal. O momento é de soltar a consona. Parece que está com sono mesmo. Deixa eu passar pra cá. Nada é muito grave. Como é que eu faço pra entrar ali? Eu pulo por aqui ou pular por aqui é precipitado? Precipitado. Vamos pegar esse item. Pronto. Já valeu a pena não ter pulado por ali. Temos um Aldino. O Aldino, em geral, né? Galera, dá uma boa experiência. Vocês sabem disso, né? Tem essa lógica. Mas não vou, né? Também me incomodar com isso. Sai da frente, Aldino. Eu quero encontrar o... Ah! Ah, eu quero encontrar o lendário. Ok. Gostou da galera desse meu tom de voz aqui? Eu sou um cara de muitas vozes. Dá pra ser dublador aqui. Eu posso ser dublador no futuro. Você vê que não funciona assim, né? Ser dublador, mas ok. Tem uma passagem aqui? Não estou entendendo como é que funciona. Porque aqui eu tenho um pulo pra cá. Aqui não vou. Talvez tenha passagem no meio das árvores, que eu não estou vendo. Sempre tem uma passagem no meio das árvores meio caprichosa. Às vezes que eu não consigo ver. Não. Não. Não tem. Não tem. Como é que eu chego ali, gente? Do céu. Tem mais um item aqui. Mas a gente já passou por esse item. Ignorou mesmo. A ideia era essa, inclusive. Será que é ali em cima que ele está, galera? De fato. Não consigo passar por aqui de volta. Triste essa vida. Até porque eu não tenho, galera, como fugir dos pokémons indo com a Repel, né? Essa é a parte mais triste. Se eu pelo menos pudesse evitar isso aqui, né? De acontecer. Já daria uma boa ajuda. Já daria uma boa melhorada aqui. Caraca, eu não consigo dar um passinho. Era no fucking mato que aparece um fucking bichinho aqui. 53, Clefiorio. Acabou minha Repel. Tá. Eu não vou nem usar isso aqui. Não está adiantando de nada mesmo. 55. Todo mundo está acima. Exceto essa que apareceu agora. Essa Clefiorio. Fora isso, todo mundo estava acima até agora. Tá. Não estou progredindo em nada. Vou dar uma pesquisada aqui. Vou pesquisar. Vou procurar para cima e para baixo agora. Não vou pesquisar mesmo, não. Depois eu encontro, galera, esse caminho aqui. Porque a gente vai encontrar isso, eventualmente. Ou não. Ok. Galera, aleluia. Tem um progresso aqui. Ah, meu Deus. Foi difícil achar essa lagoa. Pior que eu não estava em um lugar nada difícil aqui. Demorei 28 anos para achar esse negócio. Devia ter provado na internet mesmo, eu acho. Ok. Essa é a conclusão. Beleza. Mas chegamos. Agora o que importa é o tempo que levou. O que importa é o caminho chegado. O objetivo foi alcançado. Aí. Encontramos o bicho. Aleluia. Irmão. Beleza, então. Vamos lá, galera. Dar uma salvadinha aqui no game. Para a gente tentar pegar a criatura. Vai ter muito corte nesse vídeo. A gente está vendo isso. Vai ser complicado para editar depois. Mas aí é um noob gamer de edição que se vire. Como se ele não fosse eu mesmo. Só que. Que abordagem que nós somos, galera, aqui. Uma abordagem direta e rápida. Não vou pensar muito, não. Vou tentar simplesmente pegar aqui. Ver se eu dou sorte. Ver se eu dou uma cagada. 75 de nível. É bom que eu posso deixar ele na frente do time. E depois que eu pegar ele. Para ir em ambientes. Onde tem muito pokémon selvagem aparecendo, talvez. Eu aprendi um golpe novo aqui, galera. Com a Apoliana. Não porque eu quis. Porque o pokémon se matou na minha frente. Então eu ganhei a experiência. Meio sem querer mesmo. É que isso é ok até. É guess. Não me dá dano. Não me dá? Me dá dano sim. Dano de gelo. Pensei que fosse algum golpe. A galera existe estatística. State golpe. Mas não é o caso. Caraca. Como é que eu vou vencer esse bicho aqui, assim? Com muitos revives, talvez. A minha arma aqui. Sobreviveu um turno aí, por favor, Xisto. Foi um turno, realmente. Sobreviveu um turno. Foi super efetivo. Foi uma bela porrada também. Acho que nós podemos agradecer ao Xisto por isso. Xisto vai morrer aqui? Sim. Acho que... Paciência, viu? Acho que eu vou ter que usar como sempre. Opa, ele não morreu aqui. Vou ter que usar como sempre para segurar um pouco. Opa. Xisto deu muito dano aqui, maluco. O Klemichari deve dar menos. Eu não sei, não, hein? Não, Xisto. Não faz isso, não, por favor. Xisto matou o bicho. Parecia tão mais difícil essa batalha aqui. O Xisto conseguiu, galera. Se fosse uma batalha de verdade, ele não conseguiria ir tão bem assim, né, Xisto? Eu percebo isso. Eu percebo o padrão aqui. O padrão trollagem. Mas vamos lá, mais uma vez. Beleza, vamos uma segunda vez aqui, galera, com o Xisto na frente agora. Vamos lá, Xisto, meu garoto. Ok. Vamos enfrentar, então, ele aqui. Aham, aham, aham. É, né? Fazer a mesma coisa que da última vez. Pensei muito aqui, mas é isso que vamos fazer, né? Rame a arma ali. Quanto vai dar de dano agora? É uma coisa, mais uma coisa. Vamos lá aqui com um golpezinho de fogo para complementar, que a gente viu que um golpe de fogo só não mata. Mais dois matam. Talvez não. Talvez não. Talvez não dessa vez. Fica com a vida onde a gente quer que fique. Bom, não sei se foi bem onde eu queria. Podia ser um pouco menos do que isso, mas... Ah, ainda é bem bom, hein? Posso usar dusk ball aqui, né? Tudo dentro de uma caverna. Posso usar minhas dusk balls aqui. Que eu comprei. Que eu adquiri. Ok. Tudo bem. Vou jogar mais uma aqui. É, mais um golpe de fogo, galera. Se não fosse o Ember, tipo esse, seria arriscado. Então, como eu não tenho o Ember aqui, no X, a gente vai simplesmente ficar de boa. Deixa eu colocar a nossa querida Olet, né? Que geralmente se segura por um bom tempo. Porque a ideia é se segurar agora. Talvez um golpezinho... É, não. Um serp aqui, acho que não dá. Não aguenta. Eu queria a vida um pouquinho mais baixa que isso. Droga. Droga. Tão perto, tão perto. Tão perto. Ok, dusk ball. Mais uma vez, não estou tão... É... Estressado ainda, não. Daqui a pouco a gente vai ficar. Daqui a pouco. Mas, por enquanto, eu estou de boa. Um golpe de gelo contra o Odete é meio que tranquilo, né? Mas o golpe é muito forte, maluco. What? Que golpe absurdo. Ok, mais uma dusk ball utilizada aqui. Sem sucesso. Ok. Acho que eu tenho que usar um item aqui nela, né? Me parece uma boa ideia. Me parece uma boa ideia. Vamos lá, Odete. Ficar viva aí por mais um pouquinho de tempo. Estamos quase pegando ele. Na verdade, não tem muita história de quase, não. Porque... Né? A repetição aqui não está me ajudando. A não ser que tivesse aquela... Pokéball que repete. Eu tenho alguma daquela Pokéball que repete. Não, Pokéball não. Netball, Timerball... Eu não sei mais qual que funciona pra quê mesmo. Continuar, galera, com a nossa dusk ball aqui. Vai. Vamos terminar nossos dois skballs aqui nele. Vamos tentar usar umas ultraballs pra variar. Continuar na dusk ball. Mais prática. Clica mais rápido nos botões aqui. Poxa, eu estou perdido daquela vez. Agora não estou chegando nem mais perto de novo. Nossa senhora. Me ideia não. Ok, vamos lá. Mais um Hyper Potion aqui na Odete. Que golpezinho chato esse. Esse Endeavor aí é muito escroto. Glacete também não é muito legal. Mas como é de gelo. Eu acho que é um pouco mais tranquilo. Um pouco. Literalmente um pouco mesmo. Eu tenho que me preocupar muito lá em reviver a Odete aqui. Ou melhor, em manter a Odete viva, né? Ela não chegou a falecer ainda. De fato ela está aguentando bem. Porque a diferença de level é muito grande. Então o fato de ela estar aguentando já é algo positivo. Talvez eu estou já ficando um pouco incomodado agora. Tem que admitir isso. Ok. Ok, mais um item aqui para a Odete. Toma aí a Odete. Mais um Hyper Potion para você. Para ficar viva aqui. Para viver mais uma batalha. Drago um Pulse, por favor. Menos dano a Odete. A Odete ela fica viva, galera. Mas ela fica viva. É o máximo que eu consigo fazer. Eu sobrevivo. Mas, além disso, você pode me pedir mais do que isso, não. Até é justo, né? Eu acho. Acho que até é justo. Acabaram aqui minhas Dusk Balls, né? Acabaram? Acabou. Vamos jogar uma Great Ball. Não, vamos aproveitar o tempo de jogar Ultra Ball mesmo. Vamos tentar trollar muito, não. Ok. Mesma coisa. Sou chato isso. Vamos jogar aqui mais uma Poké Ball na vida louca. A Odete vai sobreviver. Não, eu não preciso nem sobreviver, porque a gente vai pegar agora. É exatamente o que aconteceu, né? A gente pegou mesmo. Pegou tudo. Pegou tudo, né? No Big Game. Pegou a bagaceira toda aí. Vamos entrar na Poké Ball lá. Agora morreu a Odete. Deixei que ela falecesse, por falta de paciência. Você pode tentar o Ed Mills com alguma coisa aqui. O inimigo está fraco. Go, Ed Mills. Não é essa ideia, não, gente. Não é dessa ideia. Eu acho que não vou botar o Ed Mills para bater também aqui, porque... Porque não, né? Porque é arriscado. Talvez não... Ah, acho que mata, sim. A vida está muito baixinha. Eu queria mais baixinha do que isso. Mas... É baixinha demais ainda. Ed Mills aguenta um turno aí, Ed Mills? Aguenta também. Ok. Mais uma Poké Ball lá. Não chegou nem a dar aquele, na galera, sentimento de quase lá. Nem de longe. Vamos lá. Vou deixar todo mundo morrer aqui, porque é que eu conheço que eu recarrego o jogo mesmo, né? Então, está suave. Vamos jogar H e Maria, galera. Porque ela vai tentar dar uma porrada. H e Maria, vai. É com você, querida. Dá aquela porrada para dar aqui, ele ajuda. Ah, não. Por que não deu o Imprison nesse turno, gente? A H e Maria vinha aqui para escrutizar. Ok. Colocar a Poliana que está faltando. Ele trair a Poliana. Vai você aqui. Vamos lá. Não vou usar itens, galera. Deve pegar aqui. Se eu não pegar, eu vou recarregar o game e vou tentar em off. Opa. Sério mesmo, gente? É a terceira vez nisso? Meu saco. Beleza, vamos lá. Em off. Ok, galera. Voltei aqui. E a H Maria fez um bom serviço. Até porque o nosso amigo Kioro, ele tem lá o golpe Wendervor, que tem um dano diferenciado, né? Acabou desbeneficiando aqui, porque a H Maria tem pouca vida. Então, ela ganha menos dano. Tem uma marotagem dessa. Essa é a diferença do ponto dele para o meu ponto. Eu não sei direito, não lembro direito o que esse golpe faz. Mas que tem essa peculiaridade aí. E que a gente conseguiu colocar em prática de maneira bem efetiva com a H Maria, que conseguiu bater umas boas porradas e sobreviver, galera. Ao bagulho. Aí eu só vejo o jogo num ponto, aqui nesse ponto, onde ela ficou com a vida bem baixa, né? O Kioro, e a H Maria está ali na frente dele. Entretanto, nesse ponto aqui, que o jogo ficou se repetindo nesse momento, eu vou saber tudo o que vai acontecer agora. Quer ver? Eu vou usar, vou usar aqui um item. Vou lá na minha bag, vou usar aqui meu item aqui. Essa pokébola da Skibol. O que vai acontecer agora? O pokémon vai sair de primeira. Aí ele vai me tentar acertar um golpe, o Glaciate, ele vai errar. Quer ver o que vai acontecer isso? Eu vou jogar, ele vai sair quase que imediato aqui. Agora ele vai tentar me acertar, o Glaciate vai errar. Viu? E agora eu vou tentar, eu vou jogar outra. Outra dessa. Ele vai se remexer três vezes, mas no final das contas ele vai sair. E agora ele vai me matar. Isso, galera, eu achei meio esquisito. Porque eu sempre pensei que quando você salvasse o jogo assim, o jogo ele aleatorizar. Aleatorizar. Aleatorizaria. Sei lá que se existe essa palavra. Mas deixaria aleatória essa questão aqui. Ou seja, poderia acontecer de agora dar certo. Mas não, não. Acontece justamente a mesma coisa, galera. Toda vez que eu recarrego o jogo. Por isso que eu sabia tudo. Não é que eu sei prever o futuro. Mas que realmente acontecia a mesma coisa, galera. Toda vez. A primeira vez acontece aquilo. E depois segue da mesma forma. É como se o jogo tivesse bugado nessa parte mesmo. Talvez eu pegue agora? Não peguei ainda. Mas talvez seja repetitivo também essa parte. Tá bem esquisito isso. Pra ser bem sincero. Vamos entrar aí logo aqui. Olha aí, por favor. Oh, obrigado. Acho que tem que ser galera educada, aparentemente. De toda forma, apesar de isso ter sido um pouquinho zoado. A Gai Maria foi muito bem. A gente pegou o Pokémon. Bom, é isso que interessa. A Gai Maria acabou sendo bastante condizente com o nosso planejamento. E finalmente pegamos essa KC. Ok. Vamos chamar ele de chatice. Porque demora pra pegar essa coisa aqui. Que vídeo demorado pra gravar. Ah, deu muito corte ainda pro Cema pra fazer esse negócio. Ui, que inferno. Vamos lá, chatice vai ser o nome dele. Beleza, perfeito. E maravilha. Pegamos ele aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. Então é mais um vídeo aqui no canal. Espero que tenham se divertido. Espero que tenham visto aí como chega no Pokémon. E como pegamos ele de forma interessante. E é isso. Vou deixar aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço por compartilhar o vídeo. Clique também aqui no botão pra se inscrever no canal. É de graça. Sejam muito bem-vindos ao canal pra quem se inscrever agora. Pra você que já é inscrito, voltou aqui. Obrigado pela companhia mais uma vez. E descrição, redes sociais. Clique na sinetinha pra ajudar na divulgação. Redes sociais. Também sigam por lá pra saber meus vídeos quando saírem. E é isso. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia. E finalmente, galera. Ufa. Pegamos o bicho. Fui. Fui.